Alô, povo querido! LBV é ação! Salve o planeta! Você que tem poder Salvemos a Mãe Terra Não há tempo a perder Desenvolver a solidariedade com a música E que tal ensinar caridade por intermédio de brinquedos? E mais, praticar amor e respeito no esporte E no teatro, falar sobre a esperança de um mundo melhor Coloque tudo isso num espaço seguro E com uma estrutura de qualidade para atender centenas de crianças E teremos o programa Criança Futuro no Presente da Legião da Boa Vontade No contraturno escolar, as crianças das comunidades em Santos Têm uma programação de muito aprendizado e a diversão é garantida Pois o programa Criança Futuro no Presente tem este objetivo Permitir que as crianças sejam bem tratadas e protegidas Sem o perigo de estarem sozinhas ou nas ruas Enquanto os pais trabalham Por isso, desde que entra pelos portões da LBV, Laísa não para O que eu mais gosto de fazer aqui na LBV é cantar Porque me faz bem cantar Eu gosto de brincar aqui na brinquedoteca Porque a gente pode brincar, fazer teatro, ler gibi E tem muitas outras atividades Quando eu chego aqui no programa, eu faço informática, música, brinquedoteca Olha, dever, artes e esportes Eu quero agradecer todos os colaboradores que ajudam a LBV Porque a LBV é muito importante para mim e para as outras crianças E o programa Criança Futuro no Presente contribui também para o melhor desempenho das crianças Nas escolas onde estudam E agora, Lincoln adora fazer lição de casa Eu gosto da LBV, que é muito legal Tem música, esporte, karatê, brinquedoteca, LBV Arte para se diante Tem muito espaço para brincar, para correr, para estudar Quando eu estri aqui, o que eu achei mais bonito foi a hora do dever Eu faço a lição de casa aqui e a professora da hora do dever me ajuda Na LBV tem espaço para tudo Inclusive para desenvolver os valores éticos, morais e espirituais de maneira ecumênica Despertando a religiosidade nos alunos Por isso, a cada atividade diferente, as crianças têm um momento especial Aqui na LBV eu aprendo e é muito legal As atividades que eu gosto aqui da LBV É esporte, teatro, hora do dever Informática, música Todas as aulas Antes de começar qualquer atividade Nós fazemos a prece para o dia ficar melhor E durante as refeições, que são duas Apenas no meio período em que estão na LBV Luiz criou um hábito muito bom para a saúde Antes de eu entrar na LBV, eu não comia salada, tomate, cereja e beterraba Agora, como eu entrei na LBV, eu passei a comer tudo isso porque faz bem para a saúde Lorena aproveita o espaço amplo e a segurança para praticar a atividade que mais gosta A atividade que eu gosto mais da LBV é o esporte Porque a gente se diverte mais fazendo queimada, futebol, handebol Eu gosto muito de fazer a prece porque a gente pode se comunicar com Jesus Aqui na Brinquedoteca a gente tem o cantinho da leitura E esse cantinho é muito importante para a gente